Nós estamos aqui no Morro do Paranambuco, aqui em Itaem, São Paulo, também conhecido como Morro da Caixa d'água por ter aquelas caixas d'água ali, aquelas duas caixas, eu vou estar mostrando nesse vídeo qual é a vista que você consegue ver daqui do morro Bora lá! Vamos 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 lá! Obrigado. 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 Quer que eu tire, seu? Eu nunca descer aqui, nós vamos descer hoje e até lá ver onde vai dar, bora lá, fazer essa descida. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.